Olha isso aqui, viado, o fuma na chuva, o fuma na chuva, era só clicar nessa setinha aqui, ó, que culpa minha? Fuma na chuva poderia ser um rush, porque ele tava falando há uns minutos atrás que o quê? Fumando filhinho de canto, não falou? Eu tô errada? Nada! Não, eu sei, mas eu absorvi só essa parte. Ela tá me adoecendo, viado, ela tá me adoecendo, viado. Primeiro. Já não salvou, agora vamos na seguinte aqui, tá ligado? Ó, eu vou falar pra você, depois que acontecer isso aqui, eu saí do PC, fui buscar água, dar uma respirada, pá. Aí eu voltei. Quando eu voltei, o rush falou assim, deixei as moedas na loja, falei, viado, ela vai se redimir, moleque. Toma. Quatrocentas moedas, pum. Ô, beleza. Morreu. Mas o cara não vai finalizar, tá ligado? O rush deitou. O pulo não vai finalizar? Ele me finalizou. Não, não finalizou, sua vida tá cheia, rush. Tá na metade aqui ainda. Não tá não, tá na metade. Então. Ai, eu te salvei. Aí, ó, o que que... Mano, você viu ele salvando, você viu ele salvando, rush! Já! Meu Deus, você viu, tá na sua tela! Eu não lembro disso. Tá na sua tela! Não, a minha vista embaçou aí, eu não tava vendo nada. Tropinha, escuta, escuta. Olha aí, ó, olha aí, ó. Aí que a luz apagou é porque eu fechou o emulador. Não, eu tô off, 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 tô off, tô off. Viada, ela fechou o emulador e meteu, eu tô off. Eu tô off, viada. Ela também não vou salvar no brú, viada. Não, não, ó, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Viada. Eu tô fazendo a transmissão da tela. Aí eu fechei o emulador antes do que vocês acham que eu fechei, entendeu? Eu fechei ele muito rápido. Eu juro, eu juro. Porque já tava ruim, ele fez o tribunal, ficou pior, mano. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver o bonequinho do rush agachando e salvando, viada. Meu Deus. Mano, eu já sabia que situação tava ruim, mano. Agora eu tenho certeza que ela tá péssima. Eu sentei nela, apareceu o brilho na tela toda. Desculpa, gente, desculpa. Ó, agora vai zerar, certo? Não, zerar? Será? Ô, Raja, eu vou levar esse rancor pro resto da vida, Raja. Você não tá entendendo, Raja. Ele leva. Eu levo e muito. Cara, ó, zerou agora. Se eu tiver mais alguma cagada, eu vou sair. Não, sair também é foda. Se você sair, você vai meter uma de rush. Quem mete o drama do squad aqui é o rush. Só ele. Mas eu meto o drama, mas não saio, não. É, ele fica fazendo a vozinha de coitada, tá ligado? Chora. Tá ligado? Pra ganhar um like, tá ligado? Mano, é que eu sou canceriana, tá ligado? Ele faz parte de me esse drama. Mas tudo bem. Tá bom, eu não vou quitar. Floda aí, floda aí, tropinha. FX demitida, vambora. Eu vou me esforçar. Não, vamos me esforçar, vamos me esforçar, rapaziada. Não, você vai ter que trocar o nome depois, qualquer coisa. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar essa aqui pra nós garantir o primeiro camp. Ô, Bess, Bess, Zaga. Ô, Bess, Bess, abriu, pulou direito, bora. Moleque, agora entrei no modo pro play, vou matar dois. Jota, jota, geral junto. Viado. Ah, viado, eu tô lembrando aqui. A Raja já terminava a primeira partida com zero kill, tá ligado? Eu falei, tropinha, vamos se matar, vamos dar uma moral pra minha parceira, pá, tá ligado? Dois squad, cuidado. Acho que ela ficou bolada contigo que tava tirando o sarraliu. Peguei a troga, hein? Vamos invadir de coisas felizes. Isso aqui é uma troga? Que porra é essa? Vamos invadir de coisas felizes. Deitei um, deitei um, deitei um. Outro cara comigo? Vambora, viado. Não dá, não dá. Tem um moitagal aqui, ô, gulila. É um só, viado. Ô, Raja, vem jogando, vem jogando, Raja. Aqui, inimigo. Não, já não finalizou. Tu vai fazer a boa na onde? Aqui? Tem que tomar cuidado, viu, Raja. Era azul, viado. Vem quantas? Nada, tilt. Isso aí, ô, Raja. Todo mundo viu, viu? Tem uma arma que é um colete, que é um capo, que é alguma coisa. Caralho, eu quero ir muito, Raja. Tem um cara ali, dois. Meu Deus, muito cara. Aonde? Aqui, gorila? Não, 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 não. Tem três aí em cima, Raja, três aí em cima. Vou nem, vou nem. Os caras de carro atrás de tu já. Vou parar de estelar você, Raja. Vou parar de estelar você que o bagulho tá forte aqui, tá ligado? Eu vou descer cemitério e vou salvar o Nobru aqui já, melhor. Você tem moeda, Raja? Eu tenho, eu tenho. Uns quatrocentos? Tenho. Nobru, vou te trazer, Jala. Jogue aí, jogue aí que eu tô fudido. Voltei, voltei, voltei. Eu vou descer também. Tem cara? Não, fica aí, fica aí. Eu vou cair contigo aí, Raja. Tem cara aí? Eu trouxe, eu trouxe. Eu vou cair contigo aí, Raja. Mas tem cara aqui, tá ligado? Tem três, gente. Bora oprimir eles, Raja. Bora oprimir eles. Mano, tem que largar essa coisa, gente. Eu vou cair em cima do satélite, Raja. Pode te dar um... Pega a visão. Salvaram o parceiro deles também, Tropa. Salvaram o parceiro deles também, que eu matei, mano. Beleza. E eu matei um também lá. Era menos dois já. Eu vi um só caindo aqui, velho. Tchau, tchau. Pesce em Jarraja? Minhas costas, mano. Duas Vector. Caralho, meu. Viado, tá um retorno de criança da porra aí, Tropa. Minha filha, cara. Nobru, me fudiu. Cai em cima do bagulho. Depois eu escorreguei, viado. Meu lado tá todo bugado. Deitou na onde? 31, nobru. Na onde? Aqui embaixo, na quininha. Quininha do caixote. Tão salvando no coração. Tem dois aí, nobru. Aí na frente, aí na frente. Acabaram de salvar no lançador, nobru. Calma aí, calma aí, viado. Vou botar aqui, viado. Entrou casa. 31. Deixa eu ter o último aqui. É. Boa, amassaram, time. Caralho. Paracima, porra. Ó, tem um carro chegando. Nenhum envelheu, a gorila. Tem mais da gorila? De boa, tô de boa já. Tô com 300. Tem? Não tem nada lá. Tem cara no balão comigo, indo pra cima de vocês aí, ó. Pro balão. Marca. Ele tá em cima do balão comigo. Chama ela, chama ela aqui, gorila. Tem um chegando de carro preto, tá? Sentido hangar. Cuidado. Vou pegar contigo aí. Peraí, dropei aqui. Como é que eu desço dessa merda? Tem um bagulho de pular aí. Fudeu. Cara comigo, cara comigo, nobru já. É, pô. Da onde? Aqui no cachote. Vamos pra lá. Tô tentando pra mim. Tô subindo comigo, olha pra mim, olha pra mim. Tem dois comigo. Vai, calma aí, velho. Vai na minha direção. Tô subindo aqui pra sua barragem, atividade. Pézinho contigo, nobru. É dois, hein, nobru. É um só, não? Tem que ter um. Chego, cara. No meu corpo aqui, no meu corpo. Chegou voando, chegou voando em cima de mim, troca. Em cima de mim, tem. O outro pegou o carro e meteu o pé, velho. Tá aqui em cima aqui, ó. Do bagulho marcado aqui, ó. Ai, beleza. Tá em cima, tá em cima. Tô indo morro aqui, nobru. Tô indo morro pra abrir mira nele. Vai no morro, gulira. Pega ele do lado. Cara, em cima do morro, viado. É no morro, nobru. Tô vendo. Buga o pixel, quebra o gelo dele. Consegui quebrar o gelo aqui, ó. Acho que não tá mal. Tô dando o gelo, gulira. Vou abrir mira aí. Eu tô procurando o morro aqui para tomar costa. Achei ele. Deitei aí um com vocês aí embaixo. Quebra o gelo aí de cima agora. Pega o gelo. Acho que tem cara com você, velho. Cara comigo. Porra, eu vou vazar. Olha lá, eu vou salvar, Raja. Tem kit? Não. Muda pra EP o negócio aí. Aí, boa. Caralho, viado. Que isso? Eu tenho costume de jogar de alok. Parece que eu vou de camir que eu... Só vai aqui no coração. Aí, não, não dói. Deixa com o EP ligado, deixa com o EP ligado. Aí, pega esse de duzental. Mano, com muita fé, o cara vai ter dó. Ele não vai se matar. Ele vai se matar. Ele vai pensar em mudar o batismo pra Bob. Faz a boa aí, trola não, trola não. Nobru tá lá arrumando uma briga, mané. Já era, filho. Ele vai falar até... Vai, minha. Mete o pé, Nobru. Sai voante também. Não, nem voa. Vai garantir essa partidinha. Voar ali é morte, guras. Voar é morte, demais. Porra, gente. A Raja volou até baixo pra ninguém escutar, é isso. É, mano. Se tiver algum treinador aí, pelo amor de Deus, eu não mato agora não. Que eu preciso mostrar meus valores, trovar meu valor aqui pro meu squad. Ó o cara voando aí atrás de tu, Raja. Mentira. É o Nobru passando porra. Ah, tá bom. Se ela sai do coração, fudeu, Raja. Se a do coração todo, sou desgraçado. É, ó. Você tá vendo que é o Raja que tá passando a escala errada, né, mano? No lugar de demitir a raja que vai ser demitida é ele. É, ele vai rodar. Tem pra ver a tremidinha do boneco dela. Qual foi, qual foi, viado? Os caras tá caçando o Rush aí, ó. Ai, tá me caçando, tio. O cara de faca aí, ó. Relaxa. Não calma nem em gang clock. Ah, os caras são muito treinador, velho. Dropou em mim, dropou em mim. Treinador o quê? Os caras estão te caçando, o Rush doente. De carro? É outro, é outro. É o que me matou aí, porra. É o que me matou lá na... O Rush tem a síndrome do teletone, é o Rush. Dei 100 em um. Corri, corri. Vixi. Tá tomando tiro, Raja. Quero me buscar aqui. Tem dois comigo aqui. Rush, tu mata os quatro. Eu confio, viado. Lembra daquela época. Não, é só dois, é só dois. Eles estavam de carro em preto. Não, é onde, Raja? Isso aqui é base e Rush, caralho. Vixi, eu vou a gente coloca aí, gente. Aqui é hangar. Comigo. Quantos? Não, na sua direita, sua direita, sua direita, um. Caralho, Rush, não sei se o cara... Não, os caras putem, só tem nada. Tá rushando aí, Raja. Tô abrindo aqui pela direita, hein? Tô rilando. Ó, tem aqui marcado. Tem no marcado. Que isso, doentão? Ajuda a peito, filha da puta. Vai rushar na tua esquerda aí, Raja. Um tiro, um. Um, quatro, dois em um aí. É dois, cara, Raja? É só dois, é um de amarelo, Raja. Rush, tem quatro aqui comigo, viado. Ah, viado, que isso, viado. Não, não, não tem, não. Tem quatro comigo, te juro. Fui embora de carro, irmão. Vou garantir a vitória desse squad. Você é louco. Meu Deus do céu, moleque, como que atira? Ai. Ah, mano, derrubei um e... Pegaram o carro e correram, mulher. Tem um squad em clock, um squad comigo aqui. Viado, que risco. Que perigo. Peguei pistola de cura aqui, hein. Pera, tu vai fazer o que com esse carro aí? Só pra eu entender, tu vai salvar a tropa, é? Então, tô procurando um coração ou pelo menos um kit, que eu tô sem nada. Tô pronto pra morrer, na real. Interact, ele tá aqui. Achei um coração, tô indo lá no coração, hein. Mano, bora matar esses caras aqui, Rush. Então, um tiro. Um tiro, tô tentando sair vivo. Acho que eu vou morrer. Assim com você, velho. Deixei um desses caras, Rush. Tem dois aí, tem dois comigo. Ó, viu os dois no drone aqui comigo? Vai tomar no cu, viado. É outro time aí. Ó como é que o cara tá de coquinho, viado. O cara é doente, né? Já tô no coração, viado. Já fica daí mesmo, já fica daí mesmo. Não tem o que fazer, não. Relaxa, patrão. Manda a man, chat, manda a man. Caralho, viado, na hora que eu matei um cara, peguei... Moleque, eu peguei carapina, peguei um monte de coisa. Nossa. Viado, não respira, time. Caralho, viado, é só você... Bota o gelo, caralho. Vai tomar no cu, viado. Que cara bote, viado, viado. Deve pular louco, gorila. Você sabe que você é o piorzinho. Você quer pular pra esquerda das três cabas de atiradeira, viado. Não, 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 gorila. Não, viado. Isso aí é você ter senso, viado. É você ter senso, viado. Tá ligado? Tá um bagulho chamado simancol, simancol, simancol. Você vai na farmácia e pede. Eu sou meio retardado, eu preciso de um simancol. E compra, viado. Vai tomar no cu, viado. Meu Deus, irmão. Que metade, gorila. Já tinha dado três quartos. Três quartos do coração, viado. Não tava, não tava. Não vai chamar no tribunal, viado. Não vai chamar no tribunal, viado. Vai chamar, vai chamar. O coração tava na metade, não ia dar tempo. Que metade, viado. Que metade, viado. Que metade, viado. Mas, gulira, tu abre pra direita, viado. Não, é retardado. É o que eu falo, viado. Não, não dava, viado. Tu ligava pizza pra direita, viado. Claro que não. Ele vai abrir o tribunal, viado. Vai passar vergonha, viado. Eu vou me tribunalizar. Vou me tribunalizar aqui agora. Eu vou me tribunalizar agora que eu quero vir aqui, viado. Gorila. Mano, gorila. Meu Deus, tribunal. Tribunal, tropa. Tribunal. Deixa acabar essa partida aí. Deixa acabar essa partida aí. Deixa acabar essa partida aí, gulho. Vou me tribunalizar. Vou me tribunalizar. Mulher, o Rush, esse cara falou que o coração tava na metade. Eu falei que tava 3 quartos. Tava mais do que 3 quartos. Viado, faltava um tiquinho, viado. Faltava um tiquinho, viado. Carado, não faltava. Tá bom, tá bom, tá bom, gorila. Daqui a pouco nós vai ver, viado. E pior, os caras só tem uma aqui, viado. Era nele. Caralho, viado. Meu Deus, irmão. Cara, hoje eu vou ficar doido, viado. Tô vendo que hoje eu vou ficar doido, viado. Vai não, vai não, vai não. Eu fiquei até quieta, né? Meu Deus, viado. Todos já são os melhores do mundo, viado. Tá de boa, tá de boa. Ô, ô, Rush, eu não sei o que ele queria fazer, viado. Eu não sei, viado. O único intuito ali é... Que boa, que boa, que boa, que boa. Ô, gorila, você abandona... Ô, gorila, eu preferia que você morresse lá em Clock junto com nós, que nós tava matando os caras ainda, tá ligado? Eu de cara, viado, eu só tava de cara e matando os caras, viado. Próximo eu vou ficar e vou morrer com o time, com honra, viado. Que miserável, viado. Na moral, vou a dois cincos de cara. Viado, vou a dois cincos. Gorila, você pulou pra esquerda achando que ia dar dez capas de atiradeira, viado. Calma aí, viado. Que um, viado. Na minha tela só pegou amarelo, viado. Era 46, acho que era um capa. Ele é maluco, ele é maluco. Pô, ela viu... Ah, filho, muita mira. Se ele desse quatro, o campanilha é tal cara, viado. O jogo do gorila é bugado, viado. Ele tá com essa atualização do capa amarelo já desde o ano passado, viado. Desde quando ele começou a jogar freeway, ele tá dando capa amarelo, viado. Mano, esse cara tá me julgando, chat. Não quero mais salvar eles, viado. Que isso, parceiro. Ah, esses caras só mataram o gorila mesmo. Ficou mandando bandeira e morreu pro garra, viado. Viado, mas esse... Não é por nada não. Esse gás aí... Nós já távamos correndo gás, já deu uma cota já, filho. Porra. Ô, não, não, não. Ô, Rois. Sem zoar, paizão. Eu... Vai jogar, vai jogar. Senão a administer vai ficar puta aqui, mano. O cara vem pra resenhar, viada. Qual foi? Quando acabar a partida, tu vai ver quem gastou o pingEC de novo. De novo? De novo? Por quê de novo? Fala pra mim. Arraxa, arraxa. Ah, não, não. Ah, não. Mas ela matou um. E aí, Raja, se defenda Então Que assim, eu pensei que o gorila ia salvar, né Aí ia dar mais tempo Não, mas a Raja vai amassar Vai amassar no 2x2 comigo Rapaziada, essa live do TikTok que vocês estão mandando aí É live fake, só faço live só no YouTube Só, mano, pode denunciar Não, denunciou não Não, denunciou não, porra, divulgação Eu quero que essa divulgação é uma puta de pariu, pô Viado, telinha, tropa, telinha, telinha Viado, eu quero ver essa tela aí, mano Eu quero ver essa tela, eu quero ver Rapaziada, se vocês puderem levantar a câmera de vocês também lá pra cima Tá ligado? Pro chat de vocês ver a concentração do homem Eles vão fazer a boa, irmão Vai, vai Calma aí Dá pra ver, dá pra ver Dá pra ver, dá pra ver Tá vendo aí, já, também, Raja O risquinho na sobrancelha, divulga Caralho Gorila, aqui já foi metade Você já tá mentindo Você falou que tava na metade do coração Beleza, beleza Beleza, nem tomou tiro Tranquilo, tranquilo 150 Caralho, peguei um monte de coisa Nossa Vejamos Geral, quietinho pra você, tá ligado? Não respira, tímido Ah Aí, ó Primeiro, primeiro Calma, calma, gorila Calma Primeiro que você é um boca de caçapa da porra, né, viado? Você falou, time, não respira E já tacou praga Chegou gente na hora que você falou, viado E, ó E o pixel de direita? Cadê? Olha Não, ninguém Viado Não, tudo bem Esquece Esquece esse pixel de direita, irmão Olha isso Caralho, viado Gorila Olha a hora que você pulou, gorila O cara nem Viado O cara tinha acabado de sair da negativa Até ele chegar no coração Você tinha salvado muito, gorila Você tinha salvado muito, viado Olha isso aqui O cara tava na negativa ainda, viado Ele tava enchendo muito rápido, viado Ah Olha isso aqui, gorila Olha isso aqui, gorila Eu errei Eu errei e fui moleque Errei e fui moleque Viado Não deu Não deu Não deu Viado, ó Olha a cara Olha a cara Olha a cara do danado Ele sabe que ele fez merda, mano Muda o link Eu tô muito feliz, mano Viado Que isso, mano Caralho, mané Mano Mas não foi tão ruim Como vocês falaram Vocês falaram Abria pra direita Não, ninguém Ninguém falou de abrir pra direita Mas, gorila Vocês falou Viado Bota gelo E abre pra direita Bota gelo Vou criar sala aqui Vou criar sala aqui, viado Porra, viado Mano, na moral Passeiro, você errou, passeiro Já fala logo aí a frase aí Antes que eu fui moleque Mano, errei Fui moleque Eu vou buscar melhorar Você foi acusado E é isso É isso, então Nobro, tu vai cair no tribunal, né Tu espera só pra te ver Viado, eu caí no tribunal Foi o quê? Foi com o Serol, né Mas com o Serol não tem como Viado, no tribunal Com o Serol Você é culpado Você é culpado Não tem jeito Homem é chato, filho Não tem pra ver Foi me xingando ainda Foi me xingando também De tabela Não tem o que fazer, filho Caralho, viado E o homem fica puto, tá? Fica não Chama aí Chama aí Chama aí, chama aí Brota Tropa, deixa aquele likezão insano Chama troca Cadê a rajinha? Ah não, viado Mano, vamos fazer a live sem like hoje Mano, não queremos like Chat Dá deslike na live dele, tropa E dá na minha Like Viado, vamos fazer em conjunto, mano Pode dar gol, pode dar gol, rapaziada Pode dar gol, pode dar gol Let's Pô, não, Bruno Você tá querendo like, irmão? Irmão, eu tenho uma barrinha aqui Mas eu acho que tá bugado, viado Porque os caras, tipo Os caras tá deixando like Mas não tá subindo, ô, gorila Eu acho que Caralho, viado Tem que ver, mano Eu acho que eles vão divulgar aqui agora, cuzão Deixa o like aí, tropinha Pô, mas falando em bagulho de like Tu viu essa atualização de Natal? Achei brabo, mané Os caras tá deixando like O like tá ficando vermelho Não, tá subindo as bolinhas Vermelhinhas as bolinhas, né Da árvore de Natal, né, ô, gorila Então, tá maneiro, mané Tipo, explode likezinho Fica vermelho e sai uns correntes Encerraram, né, viado Encerraram Poucos veem Uma estrela também, né A cada 100 likes Só com uma pessoa acontece Dá o like aí, chat Pra ver se acontece no de você, viado Tá vendo o negócio Gostaria de dizer que o primeiro é nosso Ufa Puxa, puxa Não, não matou muito Só boteco que conseguiu dar buia, viado Ô, Raja Vou te falar Esses caras aqui, ó Quem mais espera no mundo, tá ligado? Pra atirar Não espera, Raja Pode ruxar Tá sim Segundo é mais ou menos O terceiro já sabe, né Meu Jesus De dash Que que é isso Rafa, essa joga de dash Só É, um pouco estranho É, um capo em cada um Não mata Minha habilidade tá carregando Meu Quase não Vixe, o que você quer Raja Botaram minha parceirinha aí Pra chorar, hein, Rafa Não, não espera não Um V2, viado Atira primeiro aí, viado Pelo amor de Deus Pega ele Pega ele Hum, tranquilo Vem cá, paga Peguei ele, é Era a X1 Ele te derrubou Eu pensei que eu já podia, tá ligado? Não, claro, claro Aí, ó Rush e a mania dele de suporte Tu é chato, né, homem? 2x1 A pera tá Tá lá no meio da Ele tá lá no meio da Bad Yogi Eu tava com um de HP Viado Eu tava com um de HP Pulando Paleta pra cá Viado Esse cara é muito ciumento Para de ser tão ciumento Ele veio jogar com o Jai Ele jogando contra mim Presque, ele virou assim e falou Ô, Nobru, você não tem seu irmãozão Pá de anos Que é o Cirol Seu sócio Pá DoGai Sempre, mano Sempre, mano Sempre Tinha que ter uma porcentagem, né? Porque não dei mole, hein? Caraca São dois, eu falei os elogios Mas tá dando mole aí Toma Mano, tava trocando um Dos o meio do outro Tá falando muito Ô, o Tanner A criança Se vier jogar com os personagens de doente aí Cê já sabe, né? Não, você tava jogando no Camp Com ele Não fala much É isso Jogando de SONYA Dei 10 mil SONYA no Camp é bom, pô O Corretel não morreu, Gurira Só te matei Aí tu não cai, não? O cara tá tomando Aí já era Isso aí é veneno É uma merda, eu vou Porra, no lugar do Andrew, ninguém tá usando o Andrew, tá aqui logo ela, filho É, mas eu vi tu jogando com ela no campeonato Vambora, vambora, racha Vai ter na cara desse moleque aí Não tem nada, olha lá o histórico lá pra ver o stop de kill lá Seu otário, panchudo safado Olha lá então, pô, que vai ficar doente Olha lá então, pô, tu que vai ficar doente, seu feio, cocudo Olha os dois aqui pra esquerda Tem um na casa de mordeiro aqui na minha frente Aí, aí mesmo Hum, pulou um aqui Mas tô achando que eu tô de aló aqui Pega essa aí, pega, pega Que eu tranquei o outro lá, pega, pega Pega, racha Ô, meu pé aí, opa Pega, não Não, mano, isso é sacanagem, cara Pega não o quê? Eita Caraca, vem os dois em mim, mano, sem respeito nenhum Só porque eu meiei o Rust e ele me deu um giro Foi mal, eu joguei mal, Radinha Caralho, viado Não, tudo bem, eu tô jogando mais que faz um tempinho já Foi atrás, mano, já era, Radinha Caraca, o Nobru tava xingando ela até agora Agora eu tô pedindo desculpa aí, gulira Ué, tá no meu time, otário Agora eu quero que você se foda, não ela, otário Caralho, né, Bru? Ah, não, piada, não quero Caralho, eu tô escudido, eu tô pedindo o Nobru Duro V2 é assim, Radinha, tira o porra de bomba Sem massagem Vai se machucar aí, ó Vai se machucar aí, churro Aqui no meio, aqui Piada, Radinha, é muito ruxadora, velho Caralho Caralho Opa, um tiro no Bru Viado, um tiro e ele não ruxa nunca, viado Eu pensei que tu tava atrás do jogo que eu botei Caralho, viado, você me deu um sátis que eu fiquei com 10 de vida, viado E tu ficou nona lógico, parando mira Pô, parando mira não, viado Deu um sátis no ar, viado Eu pulei ele e deu um sátis no ar, viado Sátis voador Sátis voador Pensando aqui numa estratégia Vai ver a estratégia, rapidinho Ah, já não, está aditiva, né, tem que jogar junto, entendeu? Saiu, vu, levanta Tá bom Coisa rápida Dá ali Já prepara o tiba aí, já prepara o tiba aí Tiba Hum, meu Deus Eu só acho que só o da mira Tá jogando de tivinha, é? Nossa, tomou-lhe o rodante Radinha Aí, derrubei um, derrubei um Pudeu A Raja não joga de Tati Suya, não, fi Vai pular, vai pular, Raja Não vai pular, mano Meu Deus, galera Arruma Arruma Pino tudo Pino tudo Pino tudo Tô poringando, mano Pô, tu tava com a Tiva, ela? Que demorou pra porra pra levantar, viado Não sei se você gostar É porque ele caiu duas vezes É É, isso aí a segunda vez, demorou Eu deveria ter, sei lá Trancado Não, mas eu tranquei O gorila pulou. Ali tava no container, tava no container, tava subindo de boa. Não, você matou ele antes de não estar atrancado. Saideira, a sala tá fofa. Caralho, Leuchy, você tá rápida, né? Ah, meu filho. Eita, peguei um aqui, mané. Cagado, você nunca mais faz isso com esse gorila. Ah, atirou pra mim. Tuí ele, goriloga. Tô mandando caranguejo pra ele, calma. Não, deixa que eu vou, sai. Vai lá então, vai lá então. Vou ver se fiz um daqui, viado. Fode ele, nobro, esse otário. Cadê ele, cadê ele? Viado, cuidado, mané. Tem visão de jogo, mané, ele era mobile. Aqui tu tá de mini negócio? Tava fazendo barulho daquela mini dozinha, tá ligado? Que faz plof. Ah, de garruxa? Não. Qt, 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 qt. Chama aí, chama aí, chama aí, gílio. Ganhamos, ganhamos o primeiro campo, tropa. Vou mostrar a tabelinha pra vocês aí, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.